Talvez você esteja atravessando o deserto E você sente suas forças pouco a pouco se acabando Você procura obter vitória, mas nada dá certo E cada dia que se passa as lutas só vão aumentando Angustiado você chora e grita por socorro E às vezes você pensa que chegou ao fim Escute agora meu querido amigo o que Deus manda te dizer Saiba que neste deserto Ele cuida de você Ele vai mandar maná pra você comer Para brotar água da rocha pra você beber Mesmo estando ferido Deus está contigo e não vai te deixar morrer Fique firme nas promessas você vai além Pois o Deus que está contigo faz de ti alguém Tenha fé, insista, lute, não desista Que a vitória vem Ambustiado você chora e grita por socorro E às vezes você pensa que chegou ao fim Escute agora meu querido amigo o que Deus manda te dizer Saiba que neste deserto Ele cuida de você Ele vai mandar maná pra você comer Ele vai mandar maná pra você comer Para brotar água da rocha pra você beber Mesmo estando ferido Deus está contigo e não vai te deixar morrer Fique firme nas promessas você vai além Pois o Deus que está contigo faz de ti alguém Tenha fé, insista, lute, não desista Que a vitória vem Mas Ele vai mandar maná pra você comer Para brotar água da rocha pra você beber Mesmo estando ferido Deus está contigo e não vai te deixar morrer Fique firme nas promessas você vai além Pois o Deus que está contigo faz de ti alguém Tenha fé, insista, lute, não desista Que a vitória vem Tenha fé, insista, lute, não desista Que a vitória vem Tenha fé, insista, lute, não desista Que a vitória vem Vence quem não para de lutar Vence quem não para de lutar Vence quem não para de lutar Obrigado.